Fala, galera, galera, é que a família mostrou o ósseo que eu sofri o último vídeo. Então, hoje, eu quero o vídeo aqui, coloquei o vídeo. Olha, eu vou escolher, tá, galera, oi, ó, papai noel, tu é mal rápido, e hoje, eu vou fazer testes, as queridas mãos, eu te mostrei ainda, esse celular está para mim. Oh, brinquei o tablet, estragou. Onde aqui? Acabado, só para os todos, beijo abraço, tchau. Bora, vim, 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 vim.